Hoje eu quero falar com você sobre uma parte muito importante da vida espiritual. É a parte onde a gente aterra a energia, mais conhecido como grounding. Nós podemos ir a todos os lugares sagrados do mundo, podemos ir aos templos, podemos ir às igrejas, podemos ter experiências magníficas, espirituais, sozinhos, na sua meditação ou com alguém. No entanto, se essa energia e essa experiência ficar apenas aqui, olha, neste campo, ela vai se dispersar e não vai alterar a sua vida. Portanto, uma parte muito importante da vida espiritual e da expansão da consciência é você trazer estas experiências para dentro do seu corpo e principalmente para os seus pés. Eu tenho conhecido na minha vida muitas pessoas no campo espiritual, muitos terapeutas, muitas pessoas que estão dando os passos na vida da expansão da consciência, que ficam aqui, as energias, os mestres, a meditação e tudo isso é muito bom. Mas isso tem que ser trazido para a Terra. O ser humano é como aquele ser que tem um pé no espírito e um pé na matéria. Este encontro destas duas forças, espiritual e material, se dá no seu coração. Então, focando a energia no seu coração, trazendo e ancorando no seu coração, é muito mais fácil depois levá-la e conduzi-la à Terra, aos seus pés e à sua vida. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso, porque o coração se fechou por algum motivo, por todos os sofrimentos da vida. Então, uma dica que eu quero dar é essa que eu estou tendo aqui, essa experiência com este grupo chamado All Love, que tem como seu professor espiritual Patrick Ziegler, e ele traz bastante a força aqui para o campo do coração, promovendo uma limpeza emocional profunda. Então, a dica que eu quero te dar, o ensinamento que eu quero te passar hoje é esse. Você faça as suas orações, faz a sua meditação, visite lugares sagrados, vá para a natureza, tudo isso que eu tenho falado nos vídeos. E quando você sente que teve aquela conexão, traz para dentro de você, passe pelo seu coração, que é a ponte entre o céu e a terra, e depois, grounding, aterramento. Leve lá para os seus pés e profundo na terra, porque dessa forma a sua vida, o seu cotidiano se transforma. E não fica uma coisa aqui, só aqui no campo mental, fica real para você. E a gente está saindo aqui hoje do Templo de Karnak, estou entre algumas ruínas, um local muito bonito, com uma energia muito forte, e essa energia eu levo para os meus pés e para os seus também. Um grande beijo, não esqueça aqui de curtir o vídeo, deixa um comentário para mim, se você está gostando aqui das visões do Egito, e assine o nosso canal, acione o sininho de notificação, que eu estou gravando vídeos direto e você vai ser notificado. Um grande beijo, até o próximo!